Hoje dois tricolores, né? O tricolor carioca e o tricolor paulista, sei lá que cararros aconteceu com o microfone, mas vamos lá. São Paulo vem a campo com algumas mexidas aí, Gorgames, Pablo, Sara. Sara eu gosto, mas vamos lá, né? Vamos tentar garantir mais três pontos, tentar subir um pouco na tabela, mas o foda é que o senhor ainda não é Crespo, acha que tá tudo bem, né? Estamos no G4, tá tudo certo e focar na Copa do Brasil. Tá de sacanagem, hein, Crespo? Mas tudo bem, vamos pra cima, tentar ganhar do Fluminense. Muito bom react para os senhores e para as senhoras, todos os tricolores hoje que irão assistir. Vamos São Paulo e roda a vinheta. Minuto de silêncio aqui, o Viz conferir nos últimos detalhes aí. Galeano hoje na ala direita. Não tem o Gorgnes que tá suspenso. E o Zé Ruela, barra o Ore Ruela, que está sem condições físicas. Ore Ruela, 13 milhões. 13 milhões de reais por Ore Ruela. Olá, bola no Maracanã para Fluminense e São Paulo. São Paulo e Fluminense, pra você que é novo no canal, sempre doa esse grito quando o juiz apita. E vamos, São Paulo. Dá de fora da área, Lua. Boa! Tem que esperar, hein, Bandeirinha? Tem que esperar, hein? Nossa, impide dano. Deixa quieto, impide dano, impide dano, impide dano. Acho que a gente não precisa nem dar uma boa noite pra Fernanda, né, Lé? Ótima antecipação. Boa, Bruno. Dá no gol, Sara. Assisinho torto pro Reinaldo, coitado. Ela saiu, hein? De cabeça, Luciano! Olha o VAR pra ver se saiu. Nossa, se... Se o... Se o Reinaldo não... Ai, cacete, que passe torto do... Que ela não tenha saído... A desgraçada saiu. A desgraçada da bola saiu. Tamo com 23 minutos de jogo e nenhuma finalização. Eu vou repetir, nenhuma finalização. Nem do Fluminense, nem do São Paulo. Cês imaginam como deve tá sendo uma delícia gravar esse react. Olha onde o cara me faz falta, meu. Boa, Bracinho. Primeiro chute do Fluminense novo aqui no jogo. E o São Paulo, como saiu a bola do Reinaldo, não tem nenhuma finalização. Gente, esse foi um dos piores primeiros tempos que eu já vi na minha vida. Eu sei que eu já falei isso em outros reacts de primeiros tempos feios, mas esse aqui não teve nada. Teve dois lances. Três no máximo. Um de falta aí do... Dois de falta do Fluminense. E o gol... Que a bola, na verdade, saiu pra fora. Na hora que o Reinaldo foi cruzar, a bola saiu. É, sair pra dentro não dá. A bola saiu. O Luciano cabeceou e fez o gol. E só não fez mais nada. Que... Primeiro tempo ridículo. Não foi nem feio. Foi ridículo. Um dos primeiros primeiros tempos que eu já vi na história do futebol em questão de chances criadas. Nos vemos no segundo tempo, família Tricolor. Duas coisas. Tomem a segunda dose da vacina, como diz aqui a galera do Fluminense com a faixa. Tomem a segunda dose, hein. Todos vocês. Olha outra coisa. Parece que vem Vitor Bueno, Liseira e Nestor. É isso aí, ô Gabriel Neves. Vitor Bueno entra no lugar do Pablo. Gabriel Neves entra no lugar do Sara. E Nestor entra no lugar do Igor Gomes. Sem nem o que falar, cara. De verdade. Vamos ver o Gabriel Neves, a estreia dele aí. Gostei do Crespo colocar ele e o Luan juntos, que eu acho que é mais segundo volante. Vamos ver se melhora. O Lucas Flávio, ele sobe o mergulho, amigo. Gol do Fluminense. O Zagueiro estava presente na pequena área. Preciso rever esse lance, na moral. O que que aconteceu ali? Deu um strike em todo mundo. Isso aí não se foi falta no Miranda, hein. Isso aí não se não foi falta no Miranda. Miranda mergulha pra ir na bola. Achei que o Lucas Claro deu um strike no Miranda, hein. Deu gol do Fluminense. Parabéns. E vocês, ó, seis minutos de jogo, vocês ainda não finalizaram uma bola no gol. Vai reclamar do quê? Vai reclamar do quê? Boa, Néstor. Faz Luciano! Pênalti. Luciano foi desesperado, pediu o cartão e pênalti. Pênalti pra nós. O Luciano ia fazer o gol e impediram ele de fazer o gol. Gol aberto, sem goleiro. O Luciano driblou o goleiro e vai pedir o cartão. Partiu o Reinaldo. Ei! Sempre ele, sempre ele nos pênaltis resolvendo. Sempre ele. Vamos, inferno. Vamos buscar. Vamos buscar. Vamos buscar. Belo passe do Néstor pro Luciano. O Luciano tentou. Driblou o goleiro. Ia fazer o gol. Era pro cara tomar o vermelho. Não deu o vermelho, mas no pênalti tem ele. Sempre ele, King Náudio. Não jogou nada. Não jogou nada. Errou tudo o que tem que tomar. O pênalti ali não pipoca. Não pipoca. O Fred sozinho. Boa. Boa, Volpi. Boa, Volpi. Fred na área sozinho. Que isso. O jogo é outro no segundo tempo, meus amigos. Bela defesa do Volpi. Quando vai mal, nós desce a lenha. Quando vai bem, nós dá uma passadinha de pano. Calegari. Chegamos a vinte. Lançamento pra velocidade do Luiz Henrique. Caralho do Miranda. Luiz Henrique entrou na área. Bateu pro gol. Goool. Eu não acho que as coisas vão melhorar, elas pioram. Luiz Henrique chutando no cantinho de Thiago Volpi. Não dá pra elogiar o Bracinho de Jacaré. Não dá pra elogiar essa turma. Simplesmente não dá. Detalhe. Dois volante, três zagueiros. Olha. Não dá pra elogiar esses caras. Luiz Henrique. Dá um tapa longo na frente. Boa, Leão. Faz Bueno. Desgraçado. Ô, Leves, tá mostrando? Quem é que sobe, meu amigo? Vamos no escanteio resolver essa parada. O Victor Bueno perdeu um gol que não podia perder. Meu, uma cacete. Mas tem mais que o Pablo. Chutou no gol, pelo menos. Parabéns, senhor Hernan Crespo. Meus parabéns. Sabe por quê? Porque eu não vou culpar o jogador. Não vou, de verdade. Foi uma bosta o primeiro tempo. Foi uma bosta. Mas quando você coloca Igor Gomes, Gabriel Sara e Pablo pra jogar, é isso que você vai ter. O Gabriel Sara parou de jogar. Faz tempo que não joga nada. O Igor Gomes acha que ele é um craque, que ele vai estar no Real Madrid. Mas, coitado, não sabe dar um passe. O Nestor, que é volante, sabe fazer a função de meio. Ele não. Ainda bem que a gente tem o Reinaldo, que sabe bater pênalti. Aí, quando você coloca Benítez, Rigoni, o próprio Nestor, que eu citei, aí alguma coisa vai acontecer, né? Mas parabéns, senhor Hernan Crespo. Você prova que você é aquele músico de um sucesso só. Você só tem um negócio. Você só tem uma toada. Só tem um jeito de trabalhar. Que é só esse seu maldito 3-5-2. Não tem variação, não tem merda nenhuma. E poupando novamente com a Copa do Brasil. Não sei se você sabe, mas se você não ganhar do... Se você passar no Fortaleza, você pega o Flamengo Atlético Mineiro na Copa do Brasil. E aí, se você perde, você não vai pra Libertadores. Você vai através do Campeonato Brasileiro. Então, ó, meus parabéns, senhor Hernan Crespo. Meus parabéns. Agora você tem a opção. A partir do próximo jogo, você tem Caleri. Você não tem mais Pablo. Você tem Éder no banco. Você botou o Vitor Boeira que perdeu um gol que também não podia perder. Mas não vou ficar culpando o jogador. Já falei. Hoje a culpa vai 100% pro senhor Hernan Crespo. Meus parabéns. Eu gosto de você, Crespo. Você era meu centroavante no Playstation 2. Eu tenho aí uma ligação sentimental aqui e forte com você. Você tirou a gente da fila. Mas você não muda. Você continua insistindo nesses caras. Então, parabéns ao time do Fluminense que fez os dois gols. Fechou a casinha aí. Também queria os três pontos de todo jeito. Um foi uma desatenção da defesa de São Paulo ali unindo sozinho. E o outro menino do Fluminense puxou um contra-ataque. Que coitado, meio mirando. Não, nem o Bruno Alves, nem o Léo. Ninguém ia pegar o menino. O menino correu pra caramba. Fez o gol também. Não vou ficar culpando o Thiago Volpe. Parabéns ao Fluminense. Venceu. E é isso. Parabéns aos envolvidos. Se vocês não ganhar a Copa do Brasil, vocês não vão pra Libertadores ano que vem. Mas parabéns. Obrigado a você que assistiu mais um react do Tricolor em pauta. Não esqueça de se inscrever. Deixar seu like. Tamo junto. E vamos São Paulo. Quarta-feira. É time 100%, né, Crespo? Só sem Caleri e Neves, né? Tamo junto e vamos São Paulo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.